Fernando, eu estou no meu sétimo webinário e sempre é um prazer receber os meus amigos, especialmente você, que a gente sempre fala nos encontros, nós nos conhecemos há pouco tempo, mas parece uma eternidade, pela intensidade pelo qual nós estamos nos relacionando, né? E isso é muito bacana e moramos na mesma cidade, por sinal. Fernando, muito obrigado mais uma vez por estar compartilhando todo o seu conhecimento aí e nós vamos falar aí daqui a pouco daquilo que é uma habilidade e você faz com muita maestria, que é o pitch de vendas, como vender o seu peixe. Nós vamos dar uma pequena degustação e, claro, falar de outras coisas, falar de mindset, falar de empreendedorismo, falar de inovação e falar de tudo isso que nos cerca o tempo todo. Boa noite, Fernando. Bom, só boa noite, Edgar, obrigado. Um prazer enorme estar aqui com você e com seus seguidores. O pessoal está me escutando e me vendo bem? Só peço que deem um ok aqui. Se estiver tudo ok, só me avisem aí para eu ter certeza. Prazer enorme poder contribuir aqui com a família do Edgar e eu me sinto um membro dessa família aqui. Troco bastante ideia com o Edgar. Quando possível a gente se encontra pessoalmente e online também. A nossa pegada é promover inovação, empreendedorismo, levar conhecimento para que as nossas pessoas, amigos, seguidores e até as pessoas que estão em algum lugar no mundo só nos vendo possam empreender cada vez melhor, empreender com conteúdo, com conhecimento, fazendo com que elas cheguem mais perto aí das suas realizações desejadas e perto dos seus sonhos. E claro, antes de tudo, que façam esse movimento de empreendedorismo com motivo, com propósito, com causa e com amor no coração, porque sem amor a gente não chega a lugar nenhum, né, Edgar? É, eu acho que a Mari, o próprio Jack Welch, um dos maiores CEOs do planeta, falava, né, a paixão por vencer, a paixão por viver, a paixão por empreender, né? Eu acho que a paixão, o amor tem que estar inserido em tudo, né? Porque aí você faz, a jornada acaba ficando mais leve, né, Fernando? Imagina só, a gente fala que dor é uma consequência, né, e o empreendedor, ele vai passar por vários períodos de dores. Agora, sofrimento é uma escolha, você não precisa, se você está empreendendo, atuando, trabalhando com uma coisa que te faz sofrer, é uma escolha, você não precisa estar fazendo isso, né? Concordo? Concordo, e acho que parte da nossa missão como empreendedor, para fazer com que a gente não viva em dor, mas para que a gente resolva a dor dos outros, é fazer alguma coisa que a gente realmente tem paixão, alguma coisa que tenha a ver com a nossa história, né? Hoje, Edgar, eu estive no Sebrae Itaquera, perto ali do... é da Arena Corinthians, que acho que, inclusive, é seu time, não é seu time, Edgar? Bom, eu sou corintiano por destino, mas não sou aqueles fanáticos, não, estou tranquilo com relação... Você sabe que tem dois assuntos para não... Mas eu dei uma palestra hoje lá para um grupo de quase 200 mulheres, e a gente falou sobre essa questão de empreender com propósito, empreender com missão, e quanto que o empreendedorismo feminino hoje está trazendo resultados acima da média dos empreendedores, porque esse... A dor que elas vivem e a dor que elas querem resolver, entendeu? Legal. Um papo hoje ali foi fenomenal. Então, o dia a dia do empreendedor tem que ser com prazer, tem que ser com... Como você falou, só de uma forma fluida. E parte da nossa missão aqui do meu trabalho, você sabe que eu desenvolvo esse projeto junto à Fiesta, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e também Viajo Brasil aí fazendo palestras e dando mentoria. Parte da nossa missão é fazer com que as pessoas empreendam pelos motivos certos, empreendam com razão, com emoção, com emoção e com propósito verdadeiro. Porque, se não, eu chego para o empreendedor e, muitas vezes, eu falo, cara, não segue esse caminho, é melhor você fechar o seu negócio e buscar emprego. Porque, empreendendo do jeito que você está, você vai quebrar a cara. Eu não quero ver você chorando daqui a um ano. É melhor você ficar... A frase que eu falo é a seguinte, é melhor ficar vermelho agora do que roxo depois. É verdade, é verdade. Um dia a conta chega, né? Eu aprendi que mais cedo ou mais tarde a conta chega e chega para todos, né? Se não fizer bem feito, a conta vai chegar. Se fizer bem feito, a conta vai chegar também. Ela só chega diferente. Vem a cavalo. A conta vem a cavalo hoje em dia. Ela vem trotando e acha gente. Ela chega rápido. Bacana, Fernando. Você começou a falar de propósito. Qual que é a grande provocação, Fernando? Embora eu já saiba, mas as pessoas aí que estão nos assistindo, e isso aqui vai ficar no perpétuo, as pessoas, muitas outras pessoas vão acessar esse conteúdo. Qual que é a grande provocação do Fernando? O que faz mover o Fernando nessa jornada de transformar, de motivar, de inspirar, de passar esse conteúdo de mudança? Qual que é a grande provocação? Edgar, a maioria das pessoas não sabem, você sabe um pouco da minha história, que, como todo mundo, eu passei por muitas dificuldades da mesma forma só que você. Como você, eu também venho de uma origem humilde. E eu, na minha vida de empreendedor, eu tive sucessos e tive fracasos. Então, o que me motiva hoje é compartilhar com as pessoas as experiências que eu tive para evitar que novos empreendedores passem pelos problemas que eu passei e que não foram poucos. Então, acho que, como você, hoje a gente desenvolveu uma coraça, para empreender, você tem que ter realmente uma coraça, um coro de elefante que é flechada de tudo que é lado. Então, o que me motiva hoje é sair de uma conversa, sair de uma palestra, sair de uma mentoria, sair de uma consultoria, ver uma pessoa que sai daquele momento com um brilho nos olhos que ela não tinha antes da nossa conversa. E esse brilho nos olhos que vai fazer ela acordar segunda-feira com vontade de voltar e sair do escritório na sexta-feira, esperando a segunda-feira. A gente vê muita gente louca para chegar a sexta-feira. Sexta-feira é o melhor dia da semana. A sexta-feira tem que ser para a gente, é um break para a gente recarregar as baterias e voltar a segunda-feira com gasto total. Não tem que ser o melhor dia da semana, só tem que ser o dia onde a gente vai estar mais próximo da família, só para recarregar as baterias. E a gente tenta ajudar as pessoas para que encontrem o seu propósito. E eu gosto muito de usar o termo de falar da verdade das pessoas. Hoje eu sei qual é a verdade do Edgar. A verdade do Edgar é empreender no universo que você encontrou, que você se descobriu, que é um universo espetacular de dar imobiliária, que faz com que os outros realizem os seus sonhos. Olha que coisa bonita. Você empreende para que os outros realizem o seu grande sonho de ter a casa própria. Olha a profundidade disso. Então você, querendo ou não, só você filosofa no seu dia-a-dia de empreendedor. E a pegada é essa. O que me motiva, então, é provocar os outros. Você sabe que eu tenho... Se uma das coisas que eu tenho feito hoje nas minhas palestras, é no início da palestra, eu pergunto para as pessoas se elas concordam com o que eu fiz. que eu sou melhor fora das zonas de conforto e peço para as pessoas se levantarem, se mexerem. Cara, você não sabe a confusão que fica na sala. É o maior barato. E eu falo concluindo o seguinte. O pessoal, se é difícil a gente levantar e mudar de lugar, olha o burburinho que vocês estão fazendo. Só imagina o dia-a-dia do empreendedor que realmente tem que sair das zonas de conforto, passar por situações de medo, situações de conflito, situações de neurose, situações de, às vezes, só perder o dinheiro que vai poder colocar a comida em casa. Então, olha como a gente tem que estar só preparado. É um grande barato só poder motivar as pessoas a fazerem essa reflexão. Não, com toda certeza, e fazendo esse cumprimento, só pegando o gancho, até conteúdo de um dos princípios, fala dessa paixão por você atuar e amar naquilo. Porque tem duas coisas que as pessoas confundem muito, Fernando. É fazer o que gosta ou gostar do que faz. Independente de gostar, apaixonar ou amar. Então, nem sempre o empreendedor, a pessoa, vai começar empreendendo naquilo que ela mais ama. Então, ela tem duas escolhas. Ou sai daquilo e vai procurar uma outra coisa, como você falou, ou procurar emprego, ou procurar um outro negócio. Ou ela passa a amar aquilo e fazer daquilo uma paixão. Porque o que você falou é muito verdadeiro. Se ela acordar segunda-feira e falar puta que pariu, tem que ir trabalhar hoje? Ferrou. Ou se falar sexta-feira, ficar olhando o relógio, preocupado, pra ir embora o tempo todo, também ferrou. Porque ela não tá gostando daquilo, ela não tá curtindo aquela jornada. E se não tá curtindo, não vai produzir, não vai render, não vai ser o melhor do seu negócio. Aí a gente fala muito de estar no palco, né? Eu falo que toda pessoa precisa estar no palco. No palco do seu negócio. Ele tem que ser o número um do seu negócio. Ele tem que buscar ser o número um do seu negócio. Então, estar no palco sempre, do seu negócio, não é nos eventos. É que hoje a gente tem essa missão de estar nos palcos dos eventos pra poder contribuir um pouco o que nós vivemos, né? Mas faz todo sentido essa mensagem. E quem adota isso, ele tem uma grande transformação. Porque essa jornada do trabalho que é desafiadora, como você mesmo citou, passa a ser mais leve. Passa a ser mais prazerosa. Né? Pode falar. Eu ia falar o seguinte. a quantidade de pessoas e amigos que nós temos que tem depressão só todo domingo. Você vira pra você e fala, cara, é depressão à tarde, é domingo pra mim, é um dia, sou super deprimido, porque eu já estou me preparando pra trabalhar amanhã. Porra, puta que pariu, cara. Olha, olha o desfavor que a pessoa se faz. A pessoa está doando o seu tempo. Se você doa o seu tempo, você doa a sua vida. Por uma coisa que te deixa deprimido. Então, se um quarto do tempo que era pra você aproveitar com a coisa mais importante na sua vida, que é com a sua família, ela já se torna um tempo miserável. Porque você já está deprimido pensando na segunda-feira, no chefe, numa coisa que você vai arrastar até sexta. Então, a gente tem que fazer as pessoas... não estamos falando de motivar as pessoas a pedirem sua demissão. Não tem nada a ver com pedir demissão. Tem gente que às vezes procura... Ó, é o Fernando Edgar. Fiz o que você falou, só pedi sua demissão. O que eu faço agora? Cara, não estou falando pra ninguém pedir demissão. Eu estou falando pra encontrar o seu destino, a sua verdade dentro do que você faz. Se hoje você está totalmente fora, se planeje, se prepare, busque conhecimento, faça cursos, faça contato, faça uso do seu network, das suas conexões, dos seus amigos, da mídia social, do LinkedIn, pra você se tornar alguém, pra você ser chamado pra exercer a sua verdade e a sua missão. Show de bola, Fernando, show de bola. E indo um pouquinho mais além dessa questão de... É como você falou, a pessoa, ela ouve uma palestra, ou lê um livro, ou assiste algum treinamento, e ela interpreta de um jeito. O que você falou foi muito interessante. De repente, ela não está vivendo aquele momento que ela gostaria. Então, comece a planejar, a buscar soluções pra sair de forma estratégica. Não é no dia seguinte pedir um emprego, no dia seguinte fechar a empresa. Não é isso. É começar essa virada, essa transformação de forma estratégica, né? Ok, como que eu faço então pra sair dessa situação e ir pra outra? E aproveitando um outro gancho aqui, Fernando, você falou de tempo. Você sabe, eu tive a oportunidade e o prazer, porque eu gosto muito de citar isso, eu morei quase 10 anos no Japão, e o japonês, ele é bastante minucioso na questão do uso do tempo, a administração do seu tempo. E todas as vezes que você encontra um player de alta performance, ou se você encontra uma pessoa muito bem sucedida, a coisa que ela mais preserva e dá valor é a questão do tempo. Porque a única coisa que ela não consegue recuperar sempre é uma caixinha que só sai tanto de você como de mim, é o tempo. Você pode quebrar e amanhã conquistar de novo, você pode comprar um carro, uma casa nova, tudo você consegue ter e não ter. Claro que trabalhando com esforço, mas o tempo ele só sai, a gente vai tirando esse tempo do nosso banco de horas, banco de dias. E essa administração, essa assertividade das pessoas em administrar melhor o tempo delas, eu vejo assim, nada contra, eu acho que todo mundo tem que ter o seu momento de prazer, mas eu acredito que você, como todos os outros players, não fica assistindo três, quatro novelas, não fica assistindo três ou quatro jogos, não fica muito tempo perdendo o seu tempo, né? E as pessoas não entendem esse mindset de, olha, você gosta de, você quer curtir, você quer ter lazer, não precisa ser todos os finais de semana jogar bola, escolha jogar bola no final de semana, outra você vai conectar, vai estudar, vai se aperfeiçoar, vai fazer qualquer outra coisa, vai buscar ganhar mais dinheiro, vai buscar ser melhor na sua vida pessoal, profissional, mas vai buscar o crescimento contínuo. O que que, na sua vida, esse item é relevante? O que que esse item tem de tão importante pra você? O tempo e esse desenvolvimento? Eu concordo com você, sempre gosto primeiro de repetir uma frase de um professor meu, que do aula no mestrado, que ele falava o seguinte, quanto mais sucesso a gente tem, mais opções a gente tem. Então, isso faz, isso gera uma dificuldade e um problema pra gente, porque a gente tem mais opções de carreiras profissionais, de negócios para desenvolver, de entretenimento para viver, de viagens para fazer, de livros para ler e de séries para assistir. E a gente tem que saber, escolher, saber isso tudo, o que fazer, porque a gente não tem tempo para fazer tudo o que a gente quer fazer. Então, eu falo de dois, de duas trincas, dois trinômios que acho que devem andar paralelos na nossa vida, que primeiro é o trinômio família, trabalho e desenvolvimento social. Como a gente vive a relação com a nossa família de forma harmônica para que a gente consiga trabalhar bem e para que a gente também tenha um trabalho que reverta para a sociedade, que é o social. Então, família, trabalho e social e ao mesmo tempo só fazer isso de uma forma que a gente esteja trabalhando corpo, mente e espírito. corpo, ok, você falou aí do esporte e tal. Vamos fazer seleção de atividades físicas para que a gente seja saudável o suficiente para viver família e trabalho de uma forma sustentável e com saúde. Corpo, mente, vamos alimentar a nossa mente com coisas que nos ajudam a ser melhor pai, melhor marido, melhor profissional e melhor atuante na nossa comunidade. Espírito, vamos viver relações de construção de relacionamentos saudáveis e de amor verdadeiro dentro da família, relacionamentos só sólidos e sustentáveis no ambiente de trabalho e relacionamentos que tragam retorno para a sociedade para que a gente tenha desenvolvimento cada vez mais espiritual. Então, eu gosto muito da gente, se você só pensar nesses dois trinômios, vou repetir de novo aqui para os nossos amigos, família, trabalho, social, corpo, mente e espírito. Show de bola, show de bola, Fernando. Bom, as pessoas devem estar ansiosas aí para ouvir o nosso, essa maestria que você faz, você é um dos principais players hoje do mercado de, com conhecimento de data, de pitch e eu também trabalho muito com investidor e demorei bastante para entender a linha de interesse do investidor, a linha de captação, né, então, prospectava muito, abordava muito, conversava com muita gente e não era tão efetivo. Depois que eu descobri uma linha de interesse, o que chamava atenção, como chamar atenção e como converter, eu comecei a ser uma pessoa muito mais efetiva e bem sucedida nesse aspecto. e as pessoas sempre falam, olha, mas como fazer o pitch ideal? Como convencer o cliente a comprar uma ideia ou um projeto, né, porque a gente sabe que tem muita gente que tem um caminhão de ideias, mas nada estruturado, você vai falar um pouco disso, vai dar uma pouca degustação. Segundo, as pessoas é muito prolixa, né, então ninguém, até o próprio parceiro, amigo que nós temos, inclusive também está junto com o meu livro, você escreveu a introdução do meu livro e o Ricardo Belino escreveu o epílogo e ele fala muito de como convencer uma pessoa em três minutos e o Ricardo Belino também é um maestro nesse assunto, né, tanto é que convenceu grandes sócios, o John Casablanca, o Donald Trump e outros players aí. Vamos para a primeira pergunta. Primeiro, como que a pessoa pode ser objetiva de fato? Qual que é a objetividade, a assertividade da pessoa para falar com o investidor quando ele encontrar o investidor? O que que é os principais ganchos que as pessoas querem? Tá, tá, é importante os nossos amigos saberem que o Tite eu estou estando o áudio saindo aí, só tem como não sair? Está voltando o áudio. Vem agora. Agora está melhor. Pronto, Zóia. Então, é importante estar claro para todo mundo que o Tite tem que estar na ponta da nossa língua no importo do momento do nosso projeto. Seja ele na sua cabeça ou tenha você uma empresa que fatura um bilhão. O Tite ele é válido a qualquer momento, né, então, tradicionalmente o Tite é o que a gente chama de discurso de elevador, aquele discurso de três minutos, apresentação de três minutos, que tem que ser nada menos, gente, um grande interesse inicial. Você não vai contar sua vida, você não vai falar que você chorou e passou fome quando era criança, você não vai falar que o cachorro morreu atropelado na esquina, você vai falar o seguinte, eu tenho uma ideia que resolve uma dor. Esse é o mercado dessa dor. É um grande negócio e é interessante por isso que você é um investidor estratégico para esse projeto ou é um cliente estratégico para comprar o meu produto ou serviço. E as pessoas, a grande primeira dificuldade que todo mundo tem ou para vender seu produto ou serviço ou para captar recursos para investidores e seus profissionais é que elas não conseguem nem falar o que elas fazem. por dois principais motivos. O primeiro motivo seu principal é que muitas vezes a pessoa que está mostrando a ideia é o grande inventor, é o cara técnico, é o programador, é o professor Pardal, é aquela pessoa brilhante que muitas vezes não tem facilidade de comunicação. E esse cara que é o dono da ideia não quer passar essa responsabilidade para alguém da equipe dele com a sua comunidade. Então, cara, você tem que se desprender da ideia. Você tem que passar essa missão para quem fala melhor do que você. Faça o que você faz melhor. Se você não consegue apresentar, alguém tem que apresentar no seu lugar. É que seja alguém que seja estratégico na sua equipe. Se você tiver uma pessoa na equipe só para fazer isso, é a pessoa errada. tem que ser uma pessoa que realmente agrega valor. Aqui a gente começa a falar já de formação de equipe. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que muitas vezes a pessoa tem medo de contar a ideia. Não, eu quero falar, mas eu não vou falar muito porque alguém pode roubar a minha ideia. se a ideia nesse momento é passível de ser roubada, ela não vale mais nada. Os projetos não são como eram quando a gente começou a empreender há 20, 25 anos atrás, que a ideia valia muito, você tinha que assinar um contratinho só para falar a ideia. Cara, isso hoje não existe, não vale nada. Só o que vale é conceito, implemento, MVP feito, processo validado. O que é uma validação de mercado? Só no mínimo 100 pessoas terem aprovado o seu conceito. Eu costumo falar que uma ideia nova ou uma startup é igual um passarinho na sua mão. Se você aperta muito, ele morre. Se você solta muito, ele sai voando. Aprenda a controlar essa pressão. e a mesma coisa dá a sua ideia. Se você aperta demais, ninguém fica sabendo. Se você solta demais, você se perdeu ao falar a ideia. Então, aprenda a comunicar o que você faz. Se você tem um pitch onde, num prazo de 3 minutos, você tem que despertar uma ideia, você tem que despertar um interesse, que eu chamo de dar um soco na cara. Esse pitch, você tem que se... É como dar um soco na... É um soco do bem. A pessoa tem que lembrar de você no dia seguinte, uma semana depois, um mês depois, um ano depois. Não seja... Não tenha o seu cartão rasgado como a maioria dos cartões. Então, outro recado é, se você não tem essa ideia para fazer a pessoa lembrar de você, não desperdice esse momento, não fale a sua ideia. Você tem que conseguir dar esse suco na cara para a pessoa lembrar quem você é, que dor você está resolvendo, o que você... Qual a solução que você tem para essa dor, qual o mercado que você ataca e por que esse projeto é importante para aquela pessoa. É... Não adianta você fazer isso tudo e você estar apresentando o melhor projeto do mundo imobiliário, que é a sua praia, para um cara que só investe em soja. Ele nunca... Não vai nem entender o seu conceito. Então, entenda a necessidade do seu cliente ou entenda melhor ainda a tese de investimento dos seus investidores em potencial. Essas são as dificuldades iniciais que já é metade, parece pouco, mas é metade já de todo o processo, Edgar. Bacana, bacana. E de forma bem objetiva, porque o outro lado não conhece, né, a pessoa, não tem essa afinidade, esse... Ele ainda não conquistou, até tem uma técnica, né, que é muito utilizada em vendas, que é a técnica AIDA, né, de atenção, interesse, desejo e ação, né? Então, é muito... A ligação cortou um pouco, repete para mim? É AIDA, é A de atenção e de interesse, D de desejo e A de ação. Então, é uma técnica de vendas muito interessante, porque tem gente que chega com tanta ansiedade e ele não percebe que o outro lado, ele não teve nem atenção do outro lado. Ele está falando, a pessoa está olhando o celular, está prestando atenção em outra coisa, e aí já não captou a mensagem dele, né? Então, o treinamento de venda... E a pessoa que está tentando vender a coisa, ela começa a fazer o fechamento, mas não deu nem tempo para a pessoa que está só do outro lado entender qual o conceito. Exatamente. Já que o primeiro quer vender, entrando, vendendo, que está errado, nem pegou atenção, interesse ou desejo, enfim, não passou por esse processo, ou também fica de forma muito prolixa, enrolando, enrolando, eu acho que é aquilo que você falou, o primeiro momento é despertar o interesse, dar aquele, aquela, deixar marcado, passar uma mensagem que a pessoa fala, opa, quero ouvir um pouquinho mais disso, me interessa, me liga, vamos marcar uma conversa. Então, mesmo porque você não vai conseguir mostrar o projeto inteiro em três minutos, né? Mas é fazer com que a pessoa tenha um desejo, né? Um interesse em continuar essa conversa, né? Então, o primeiro ponto é isso, nessas técnicas que você citou aí. E o que mais? Aí, agora, uma dica, né? O que não fazer? Porque também é importante, né? O que não fazer, talvez, é tão importante como o que fazer, para as pessoas evitarem não o que. É, o que não fazer é achar que o seu negócio vale muito mais do que ele vale, e todo mundo acha que vale muito mais. e isso, o valuation nada mais é, para ser mais claro aqui com o pessoal, é o valor de 100% das cotas ou das ações, dependendo do formato jurídico do projeto, quanto que o negócio vale, né? O 90% das pessoas viajam muito na maionese, na história. Então, se você não sabe quanto o seu negócio vale, é melhor você ser totalmente transparente e construir o número ideal com o parceiro estratégico ideal junto a quatro mãos, né? Não tem nada de errado em pesquisar muito, só pedir ajuda ou falar que caso exista um interesse real, vamos chegar só nesse número juntos. E as pessoas têm medo de mostrarem fragilidade. Não, cara, eu não posso falar que eu não sei quanto o meu negócio vale, porque o cara vai achar que eu não sou ninguém. aí o cara chuta o número dez vezes mais do que vale. Isso porque eu chamo de deal breaker. Porque se o cara do outro lado da mesa tinha interesse inicial, o que que passa na cabeça dele? Passa, cara, eu não quero nem voltar a conversar com esse cara porque eu acho que vale 20%. e se eu falar para ele que vale, ele vai achar que eu estou de sacanagem com ele que eu quero roubar. Próximo, tem uma fila de gente para oferecer iniciativa. Na hora do valuation, de quanto você, empreendedor, acha que o seu negócio ou às vezes a sua ideia vale. Às vezes a sua ideia não vale nada. O que vale é o seu potencial como empreendedor, como realizador. Então, antes de tudo, venda a você como ser humano, venda a você como potencial de fazer uma ideia pequena e fazer ela crescer. Então, antes de vender o projeto, venda a você como pessoa. Show de bola. Eu queria até fazer um cumprimento de duas coisas. O próprio Robson Shiba, do Shark Tank, um grande parceiro também, ele fala que ele decide por um conjunto de fatores, mas um deles é predominante. É o brilho nos olhos. Então, ele está comprando a energia, a vontade do cara querer fazer acontecer. Esse é um ponto de partida. E já ouvi inúmeros outros investidores falar que compra a energia da pessoa, a vontade de querer fazer com que o seu negócio fique grande. E o terceiro ponto é isso que você falou do, nós chamamos isso em inglês dos smart money, né? É muito mais fácil você ter um cara que ele alavanque o seu negócio, não necessariamente coloque o dinheiro que você queira que ele coloque na empresa, do que você ter um cara que coloque um caminhão de dinheiro e você não ter uma pessoa estratégica. E o Fernando falou muito bem das parcerias estratégicas, né? Das sociedades estratégicas. Isso faz sentido, Fernando? Faz total sentido. Quando a gente busca um sócio que a gente acha que a gente precisa de dinheiro, e eu já fui empreendedor sobre o... ter um capital e dar um fracasso. A gente tem que buscar alguém que primeiro se apaixone só pelo... Parece fácil falar isso para os empreendedores quando eles estão para fazer o seu negócio acontecer ou o seu negócio só crescer. Mas busquem o parceiro estratégico que se apaixona pelo conceito e por você. Mesmo que ele tenha menos recurso do que o... Muitas vezes o dinheiro fácil... Muitas vezes não, hein? Essa frase acho que é sempre. O dinheiro fácil hoje vai custar muito caro depois. Faz todo sentido, Fernando. Bom, show de bola. pessoal vai aqui colocando as suas perguntas de forma bem específica também. O Fernando está aqui para... Isso aqui é uma degustação. Fernando, o que você vai falar antes de mais nada quando o pessoal vai colocando as perguntas aqui? O que você vai falar nos dias 29, dia 30 de setembro? Você é um dos convidados, eu fiz questão de escolher a dedo os meus convidados por vários motivos, né? um é a sua mensagem, ela é coerente com o meu propósito, a minha mensagem, e não somente isso, você passa uma mensagem de verdade, autenticidade, você não está preocupado com o que as pessoas vão pensar ou vão achar, você passa a sua verdade, assim como eu também, eu passo a minha. Nós não somos os donos da verdade, mas nós passamos as nossas experiências e aquilo que nós acreditamos, né? A gente, se não seria um criado uma máscara, uma falsidade que não está dentro do nosso coração. Mas fala aí, Fernando, o que você vai falar nos dias 29, no dia 30, que se uma degustação como essa, você passou o que talvez muita gente não aprende numa universidade ou no MBA, né? Imagina aí numa palestra inteira, conta aí um pouquinho pra gente. Muito obrigado pelo dia aqui, amigo Edgar. o que eu vou estar falando lá no Summit, que vai ser um evento espetacular, entendeu? O Edgar realmente escolheu a dedo aí um time que eu vou falar pra vocês, é um time de primeira qualidade, espero que vocês tenham noção, porque quem não tem noção é dar uma pesquisada aí, isso aí vale um milhão de dólares. Juntar essas pessoas, pra juntar o PIB, o conhecimento, o poder de realização histórico dessas pessoas em dois dias de evento, vale um milhão de dólares estar participando sobre isso aí, então pra mim é uma grande honra. O que eu vou estar falando? Eu vou primeiro apresentar rapidamente o projeto que a gente desenvolveu na Fiesp, que hoje é o maior projeto de incentivo ao investimento anjo à startup da América Latina, falar dos 18 concursos que criamos, falar das iniciativas por das que eu participo como mentor de diversos órgãos ligados ao diversos sobre a minha teoria que é eu vou falar sobre a teoria que são os pilares da criação, quatro pilares que a gente deve levar em consideração só quando a gente pensa, gere e apresenta os nossos negócios e terminar falando de como montar o pitch perfeito. dez itens que eu acho que a gente tem que levar em consideração para montar o nosso pitch. E como eu já falei antes, não importa o momento da nossa empresa, a gente tem que ter esse pitch na cabeça e na ponta da língua. E termino falando do que eu considero a persona do empreendedor que eu considero ideal, que eu busco me envolver hoje. hoje eu acabo sendo mentor e membro de conselho de diversas iniciativas startups, aceleradoras e mais do que negócio a gente busca as pessoas ideais. E eu falo um pouco do perfil dessas pessoas que além de inspirar os outros, eu também sou inspirado por alguns empreendedores. Então, o perfil das pessoas que me inspiram para estar cada vez mais próximo delas. Tem a famosa frase que todo mundo diz que nós somos a média das cinco pessoas com que vivemos só não é à toa que eu escolhi o Edgar para estar levantando essa minha média, Edgar. Então, ambos, né? Estamos na mesma turma. Show de bola, Fernando. O que você falou é muito interessante, né? O quanto que custaria você participar de um programa onde teria esse universo de time, esse time com qualidade de realização. Se você pegar o histórico de cada um individualmente já são pessoas fora de série. Juntar todo mundo, então, olha o caminhão de realização. Aí você tem o fator de conhecimento. Essas pessoas, assim como você e eu, inúmeras outras pessoas, apanharam demais. apanharam, erraram e acertaram. Quando você sobe no palco, você passa de forma de forma pontual o que fazer e o que não fazer. Porque você já errou e acertou. Do mesmo jeito eu. Olha, esse é o caminho mais assertivo que vai te economizar bastante e esse caminho não segue. Então, a dificuldade das pessoas entenderem o quanto que custa a ignorância, a ignorância do fato de não entender do seu negócio, do mercado, ter o conhecimento validado e o quanto que custa você encurtar essa jornada. A gente sempre brinca que um evento como esse é você fazer talvez em alguns dias que muitas pessoas não conseguem fazer em anos. Você investiu muito, morou fora, estudou fora, eu tive a oportunidade de fazer isso também. Então, a gente sabe o custo disso financeiro fora a dificuldade que também não é nada fácil, né? Você ter algumas escolhas e alguns sacrifícios. Então, você estar dois dias em Campinas no sábado e domingo tendo conhecimento validado, network, nós nos conhecemos no evento, né, Fernando? E não foi dividido no palco, né? Foi ali de frente com café, a gente acabou nos conectando, conectamos ali e estamos até hoje nessa jornada de contribuição, de amizade, muito sincera. eu convidar aqui as pessoas que estão nos assistindo para que realmente comprem o seu livro, o livro que você vai estar lançando, você vai estar lançando nesse fim de semana ou no evento aqui em Campinas, Edgar? Não, o meu primeiro lançamento vai ser dia 11 de setembro, inclusive no Teatro de Paulinha, e aí depois eu tenho que ver a agenda, eu tenho que agendar isso aqui, não posso perder isso. Não, você, principalmente você, que está, você escreveu uma página inteira do meu livro. de que horas? 19 e 30. Tá bom. Teatro de Paulinha eu vou colocar lá, mas as pessoas, Fernando, já podem adquirir o livro no meu site, lá tem um link de várias livrarias, a Cultura, a Saraiva, a Folha, tem todas as livrarias lá que o meu livro já está disponível, e lá conta todo o meu modelo, todo o meu método de transformação, baseado nessa filosofia milenar japonesa, né, que é o Kintsugi, e tenho total certeza que vai fazer toda a diferença. Mas o mais importante disso, Fernando, eu quero ver essa nossa audiência lá nos dois dias do nosso evento e vou te falar o porquê. Porque tem conhecimento, tem rede de contato, tem network, tem experiência, nós estamos preocupados com os dois dias das pessoas, qual vai ser a experiência dela lá. E tem muita surpresa, Fernando, muita surpresa diferente. Esse evento é disruptivo, inovador e com uma proposta que ainda eu não vi no mercado. Não é porque nós estamos realizando, não. é um evento que vai fazer a diferença e vai ser um divisor de águas na vida das pessoas. Eu tenho total certeza disso. Pessoal, acho que o Fernando caiu. Vocês estão vendo o Fernando? sim ou não? E aí, pessoal, vamos colocando as perguntas aqui. O Fernando acho que caiu a internet dele lá. Daqui a pouco ele entra de novo. Olha lá, o Marco Aurélio, Marco, Marco de Florianópolis, o Hudson, grande amigo, parceirão de Itatiba. Vamos lá. Alan está falando de Penedo, Alagoas, a Silvânia de Moraes de Cuiabá. Nossa, Dênis, Dênis era de Porto Alegre, né? Agora mudou para Pinda, um dos maiores especialistas aí do mercado do meio digital. Pô, tem uma galera de peso aqui, dá para citar todos os nomes. Vamos lá, pessoal, quando o Fernando volta, a Sônia, estamos convidando para participar do lançamento do livro A Sônia. A Sônia é uma pessoa fantástica, tive o prazer, a felicidade de conhecer, ela é uma das gestoras de um banco de palestrantes, um dos maiores no Brasil, e eu vou estar fazendo o lançamento aí em Porto Alegre. Bom, vou passar aqui os dias do lançamento do meu livro, tá? Deixa eu até abrir aqui para não esquecer de nenhum dia. Vamos lá, o Fernando entrou de novo. Olha aqui, pessoal, dia 11 de setembro, Paulinha, no Teatro de Paulinha, um teatro para mil pessoas, fantástico o local. depois no dia 13 de setembro em Porto Alegre, a Sônia vai estar nos assessorando lá também, no dia 18 em Curitiba, no dia 25 em São Paulo e nos dias 29 e dia 30 no meu evento em Campinas. No meu site vai ter toda a agenda, então participe, esse livro, eu passo todo o meu modelo, todo o método turnaround e também tem algumas surpresas dentro do livro, que eu só conto lá. Vale a pena, pessoal, toda uma história, todo o know-how, toda experiência acumulada durante 22 anos de empreendedorismo está dentro desse livro. Ok? Fernando, está voltando? Fernando? Bom, ele deve estar conectando lá. E aí, pessoal, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Enquanto o Fernando volta. Deixa eu pegar aqui. Estou ouvindo você. E aí, eu estou ouvindo você. o Fernando está entrando, caiu lá, pediu desculpa. E aí, pessoal? Bom, vamos falar um pouquinho mais desse tema. Olha lá, o Marco Aurélio, meu livro eu pego em Campinas. O Marco Aurélio está em todos os meus eventos. E parabéns, investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. Benjamin Franklin falava, para mim, investir em conhecimento sempre foi um divisor de águas. Eu gosto muito, eu trabalho muito dois pilares, que é o pilar do conhecimento, o eu melhor a cada dia, e o pilar das conexões. As conexões fizeram aí da minha trajetória ser uma trajetória mais fácil. eu conseguir grandes parceiros ao longo da minha vida, que fez chegar aí, potencializar os meus negócios, fazer com que a minha jornada fosse uma jornada menos desafiadora. Fernando voltou, estávamos com saudade, Fernando. Mas eu aproveitei aqui para passar a agenda, depois eu te passo o particular são cinco cidades diferentes, só reforçando aqui, Paulínia, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Campinas. Por enquanto, essas cinco cidades e você, claro, mais do que o meu convidado especial. Fernando, eu queria aqui para finalizar, depois a gente vai falar do evento, eu estava reforçando que eu tenho dois pilares, o pilar do conhecimento, que eu gosto muito, o eu melhor a cada dia, e conhecimento de modo geral, pessoal, profissional, na minha linha de desenvolvimento, você falou de saúde, eu fiz questão de, este ano, eu entrei em janeiro, começar a cuidar mais do meu corpo, e não só do corpo externo, do corpo físico, mais cuidar da saúde, né? Então, essa é uma linha de desenvolvimento, né? E as relações também interpessoais, né? Isso faz toda uma diferença na nossa vida. Então, conhecimento é um dos pilares que eu tenho como prioridade, e o segundo são as conexões. Veja bem, o que que nós dois já geramos um para o outro? Esse é o primeiro ponto. Só que você não tem só o Edgar como parceiro, como player, que potencializa você e seus negócios, enfim, eu também, não tenho só o Fernando. Então, a gente, ao longo da vida, a gente vai construindo as conexões, essa nossa rede de contato, né? O que mais é importante para você, e eu estou fazendo esse reforço, porque o nosso evento, ele gera conhecimento e gera essa plataforma de conexões, né? Quantas pessoas ela pode conectar durante dois dias 24 horas de evento. Ou seja, se ela for uma pessoa estratégica, ela pode sair dali com possível sócio, com possível investidor, com possível parceiro, e aí, enfim, tem gente que vai buscar possível casamento, né? E tem um mar de oportunidades aí. Isso. Bom, eu acho que estou importante enquanto isso, sair com a cabeça transformada, porque esse tipo de evento é uma coisa totalmente nova na nossa sociedade, né, Edgar? Até pouco tempo atrás, até dois, três anos atrás, era impossível uma pessoa como você, com seu canal, conseguir colocar 50 pessoas com esse capital intelectual, empresarial, de empresas juntas, e você conseguiu isso através da capacidade de desenvolver relacionamentos e consistentes, baseados no que eu chamo de poder fazer para o outro. Enquanto a gente mais faz para o outro, a gente recebe e toca. Isso não é para o de igreja, não. Isso é para o de ser humano decente, alguém que está aqui para realizar alguma coisa concreta, né, já. então o poder que você vê tem de transformar e ecoar dentro de cada um dos empreendedores é uma coisa que eu tenho certeza que as mensagens, os insights, os momentos que seriam adquiridos vão ecoar dentro das pessoas por meses ou anos. Então, realmente, é uma coisa intradível. Quem tiver a oportunidade e não ir, está fazendo um desserviço a sua vivência. Tem pessoas que não têm a oportunidade, tem compromisso familiar, tem paciente, tem problema médico, tem que ter esse comprometimento com o seu desenvolvimento profissional e pessoal. É realmente imperdível, pessoal. Show de bola, Fernando. Eu fiz questão de colocar as redes sociais do Fernando para vocês seguirem. Ele é um, como ele falou inicialmente, ele é um provocador de mudanças, ele inspira, ele motiva, ele passa conteúdo de valor. Então, segue ele nas redes sociais, ele está sempre postando stories, conteúdo aí que é uma grande escola, e você vai economizar muito nessa sua jornada rumo ao sucesso. Independente qual o sucesso que você atingiu, é sucesso, sempre é bom você ter cada vez mais. todo ser humano busca viver em outro patamar, independente da situação que ele está. Eu coloquei também as minhas redes sociais, tanto no YouTube, segue lá, tanto eu e o Fernando, e coloquei aqui o site do evento, eu quero fazer uma proposta especial, nós estamos chegando na nossa reta final, falta apenas sete minutos, e eu vou colocar uma oferta aqui muito especial. Então, para quem adquirir hoje, mas tem que ser até meia-noite, qualquer ingresso, eu vou dar um livro para vocês, um livro que tem todo o meu método e tem uma apresentação do Fernando Seabra, que você vai levar o livro do Edgar com o Fernando. Quem adquirir na categoria Diamond e em diante, eu vou bonificar com outro ingresso na categoria Silver, totalmente gratuito, e vou te falar uma coisa sobre o porquê desse ingresso. Você pode levar uma pessoa dentro do seu ambiente, sua família, amigos, enfim, para participar desse evento, você vai estar contribuindo. Tem uma coisa que o Fernando faz com muita maestria e eu também, é contribuição. Então, quando a gente está no palco, nós estamos contribuindo, mas fora dos palcos, nós também contribuímos, e a contribuição gera um fator muito interessante, que é a teoria da reciprocidade. E isso é até bíblico, né? Fala quanto mais você semeia, mais você planta. Se você semear bons frutos, você vai colher bons frutos, né? Então, isso é uma máxima, é uma máxima universal. Então, quem adquirir essa categoria, e não somente isso, essa categoria dá alguns benefícios. nós temos a categoria que vai dar acesso a todos os palestrantes, que é a categoria Diamond Network, Diamond Exclusivo. Nós vamos ter essa categoria também que vai gerar uma rodada de negócios, e essa categoria também vai te gerar um benefício extra, que é o talk show. É um talk show com alguns especialistas, que só essas categorias que têm disponível, as outras categorias não têm, tá? Então, eu coloquei o site aí, faça a sua escolha, nós vivemos escolhas e decisões, e as nossas escolhas e decisões fazem o nosso destino, o nosso resultado. É muito importante estar nesse evento, pode, e eu tenho total certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida, por algum motivo. Então, é isso, pessoal. Eu queria agradecer que eu vou passar daqui a pouco a bola para o Fernando, que voltou, agradecer sinceramente as pessoas que estão aqui dedicando o seu tempo, vocês estão de parabéns, isso é uma atitude de uma pessoa que tem um mindset desenvolvido, expandido. Você dedicar uma hora que seja da sua vida para investir em conhecimento e adquirir, ouvir aí uma nova forma de pensar. Então, o Fernando passou a forma dele e eu passei em mim. Então, eu queria agradecer vocês por esse tempo aí dedicado. E, Fernando, você, cara, você é um cara especial, um amigo de coração, um irmão, você tem a minha lealdade em tudo que você venha fazer, e, mais uma vez, gratidão aí por dedicar o seu tempo também com a nossa audiência, que agora é nossa, né, e eu tenho total certeza que a nossa mensagem vai fazer sentido para muitas pessoas e a gente vai colocar isso no perpétuo e vai impactar cada vez mais aí as pessoas. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Mais uma vez, muito obrigado, Fernando. Eu quero lembrar o pessoal para falar que eu agordo só todos vocês do lançamento oficial do livro 11 de setembro em Paulínia de Campinas e região. Estarei lá pessoalmente para o seu papo para o que vocês precisarem. Quero que vocês tenham acesso o mais rápido possível, uma vez que a introdução é... Bom, pessoal, Fernando, acho que a internet dele está oscilando bastante, nós estamos na reta final, falta dois minutos mais uma vez agradecer a todos que estiveram presente. A Sônia colocou aqui, o Fernando não conseguiu responder, eu vou responder a Sônia. Sônia, sim, tanto serve pitch, é uma maneira de você se vender, né? Tanto serve para a sua vida pessoal, né? Como, de repente, por uma amizade, um relacionamento, ou, enfim, algum tipo parceria para benefício pessoal, né? e não tem nada de errado isso, só que tem uma teoria, né? Quando você recebe algum benefício, você tem a obrigação, tem gente que não sente obrigado, mas de retribuir e fazer o mesmo para a sociedade. Eu, ao longo da minha vida, eu tive a oportunidade de receber muita coisa, seja da minha família, dos meus amigos e dos meus parceiros, e hoje eu senti esse momento de contribuir. Tem uma frase de Confuso que eu gosto muito, fala o seguinte, quando você não sabe, aprende, quando você já sabe, ensina. Então, a minha contribuição está em ensinar o modelo que fez a diferença na minha vida e que hoje vai fazer diferença na vida de muitas pessoas que adotarem esse método, esse programa, essa metodologia. Ok? Então, espero ter respondido aí. Sônia, você já é uma parceira, uma amiga, espero encontrar você logo, vai ser aí em Porto Alegre. 29 e 30 de setembro, se você quer ter uma transformação, se mexa e se inscreva agora. www.dunneraldsummit.com.br www.dunneraldsummit.com.br